Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Deixa eu procurar Deixa eu procurar Sou de momento sem nada Depois E um sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto De nós dois No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Que eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender Tudo pra me arrepender de te deixar Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Deixa eu procurar Sou de momento sem nada Depois E um sentimento me faz entender Tchau 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 Obrigado.